Estou de volta com o nosso Bom Demais, junto com o Dr. Júlio, aqui a gente tomando esse café, batendo um papo. Como é que está por aí, Janaína? Por aqui está. Eita, meu, delícia. Dr. Júlio, almoço garantido pra gente. Opa, vou ficar pro almoço. Ó, gente, o Dr. Júlio está aqui hoje pra gente falar com sugestão de telespectador. A gente nem separou, acho que não deu tempo para as meninas colocarem a sugestão que o telespectador enviou pra gente, né? Mas ele pediu pra gente falar sobre saúde bucal. Então, dados da Federação Internacional, a FDI aponta que mais de 90% da população mundial irá sofrer de alguma forma de doença bucal em sua vida. No Brasil, a cárie dentária continua sendo o principal problema de saúde bucal dos brasileiros. E dados da Pesquisa Nacional de Saúde Também Bucal, em 2010, alertam que na idade de 12 anos, o índice de cárie é de 56%. Bem grande, né, não estou júlio? Entre os adultos, cabe destacar uma importantíssima intervenção de tendência. As extrações de dentes vêm cedendo espaço aos tratamentos restauradores para esclarecer aí algumas coisas a respeito dessa questão. O Dr. Júlio está aqui hoje, né, pra gente falar sobre como cuidar da nossa saúde bucal, do nosso sorriso. Porque, na verdade, Dr. Júlio, a gente acaba cuidando de tudo e acaba esquecendo dos dentes, da boca, né? E que é importantíssimo, é uma porta de entrada também pra várias outras doenças. Exatamente. Bom dia a todos. Bom dia, Stefano. Bom dia que a gente está nos assistindo, né? Então, a gente veio hoje aqui conversar um pouquinho sobre isso, né? O que a Stefano falou realmente é verdade, né? Então, assim, a saúde, eu costumo sempre dizer que a saúde começa pela boca, né? E cuidando da nossa saúde bucal, certamente nós vamos evitar diversas patologias, né? Esses dados que foram levantados pela Federação Dental Internacional realmente refletem esse índice, né? Que a gente chama dentes cariados, perdidos e obturados, né? Que até na faixa de 18 anos, a partir de 12 anos, já se encontra, né? Um pouco com índices bastante elevados, né? Dados até internacionais falam que adultos, né? A partir de... até o grande pai da população, depois de 50 anos, às vezes 55, 60 anos, já perderam todos os dentes, né? Nossa, muitos jovens, né? Exatamente. E que nessas situações, deverão fazer procedimentos de utilização de próteses, né? Removíveis ou restaurações mais avançadas, reabilitações mais avançadas através dos implantes dentais, né? Então, o cuidado com a saúde bucal, ela não reflete somente na questão estética, né? Na questão do nosso sorriso, né? Mas também, a boca, ela pode ser o... a moradia, vamos dizer assim, de inúmeras bactérias, né? Inúmeros micro-organismos que podem causar, sim, alterações. Um exemplo, por exemplo, é de uma patologia chamada de endocardite bacteriana, né? Nossa, o que é isso, doutor? Que é uma patologia que pode ser adivina de uma bactéria que está na cavidade oral, né? Pode causar um problema cardíaco, né? Então, assim, sempre, por exemplo, a gente tem muito paciente... Então, uma bactéria na boca pode causar um problema cardíaco. Pacientes que têm predisposição para isso, né? Então, por exemplo, pacientes que têm alguns tipos de alteração cardíaca, ele tem que ter, sempre quando for cirurgião dentista, fazer algum tratamento que envolva algum tipo de sangramento, uma raspagem, um pequeno procedimento cirúrgico, deve fazer uma profilaxia antibiótica para se evitar isso, por exemplo, né? Entendi. Daí a necessidade de um acompanhamento bem preciso, desde as mais tenras idades até a fase adulta, para que se evitem diversos problemas de saúde causados por uma negligência de saúde oral, né? Olha só, gente. Ó, a gente continua conversando com o doutor Júlio, mas a gente preparou para vocês uma nota falando um pouco sobre saúde bucal. Vamos ver. A saúde bucal é crucial não apenas para a estética, mas também para o bem-estar geral. Manter os dentes e gengivas saudáveis não só previne problemas como cáries e doenças periodontais, mas também pode impactar positivamente a saúde cardiovascular e respiratória. Para isso, é essencial adotar uma rotina de cuidados diários, incluindo escovação após as refeições, com uma escova de cerdas macias e creme dental com flúor. O uso de fio dental diariamente é indispensável para remover resíduos de alimentos e placa bacteriana entre os dentes. Além disso, visitar o dentista regularmente, pelo menos a cada seis meses, é crucial para check-ups, limpezas profissionais e diagnósticos precoces de problemas. Uma alimentação equilibrada, limitando o consumo de açúcares e bebidas ácidas, também contribui significativamente para a saúde bucal. Investir na saúde bucal não só melhora a qualidade de vida, mas também previne complicações futuras, garantindo um sorriso saudável e radiante por muitos anos. A gente estava aqui conversando, vendo aqui o vídeo e conversando de um caso real que aconteceu, inclusive o doutor Júlio presenciou, foi o que diagnosticou, a pessoa foi até o dentista, estava com um aumento de volume no céu da boca. No céu da boca, né? Nesse caso tem que fazer uma biópsia, doutor Júlio? Toda, a gente inclusive tem alguns guidelines sobre o autoexame na cavidade oral. Então se você notar um aumento de volume, notar um caroço, alguma coisa assim, sempre procurar o cirurgião do dentista, qualquer alteração. alteração, né? Isso é muito comum em pacientes que usam próteses removíveis, né? Que às vezes a prótese não está adaptada, aumenta um pouquinho o tecido na região. Então sempre é importante essa questão do autoexame bucal. Esse caso que nós estamos falando em específico, é de um paciente que ele tinha um aumento de volume na região do céu da boca, né? Eu olhei assim, fizemos um procedimento que chama-se biópsia, né? Uma biópsia incisional, a gente remove um pedacinho do tecido para determinar o tipo de patologia, né? E infelizmente nós diagnosticamos uma lesão que já não era benigna, né? E nessa situação, fez um tratamento, evoluiu, mas infelizmente o paciente não resistiu, né? Mas assim, lesões bem iniciais, né? Elas podem ser tratadas e tem um prognóstico muito bom, né? Positivo, né? Exatamente, né? Sempre contratados, obviamente, de maneira precoce. Doutor, quais os cuidados a gente tem que ter diariamente para ter uma saúde bucal ok e em dia? É, inicialmente os cuidados de higiene adequados. Então sempre escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia. Não esquecer o uso do fio dental, porque o fio dental na área interdental, obviamente... Que geralmente quase ninguém usa, né? É, pois é, né? Fica a dica, né? Então, utilização do fio dental. E sempre assim, nós recomendamos a escovação pelo menos três vezes ao dia antes, após as refeições, né? E a utilização também de escovas de dente adequadas, né? Porque muitas vezes os pacientes utilizam escova de dente, sei lá, um ano com a escova. Então, na realidade... Quanto tempo tem que se trocar? Pelo menos a cada três meses, né? E utilização de escovas com cerdas macias, né? Algumas notas importantes também. Por exemplo, o paciente ficou, teve algum tipo de patologia, uma gripe muito forte, alguma coisa assim, recomendado que se troque a escova também, né? Tá fazendo algum tratamento periodontal, por exemplo, a gente recomenda o de gengivas, né? A gente recomenda a troca pelo menos com dois meses, né? Outro detalhe, pacientes que fazem uso de tratamento ortodôntico fixo, aquele aparelhinho fixo, né? Cuidados redobrados. Por quê? Porque há uma dificuldade maior de higienização, por conta até do aparato de correção, né? Então, seguir as orientações do ortodontista, normalmente ele passa, não passa fia, alguma coisa assim, né? E com o advento hoje em dia dos alinhadores ortodônticos, né? Você pode até te remover ele pra fazer... É o que eu uso, mas ainda assim precisa também, né, doutor? Precisa de ter os cuidados redobrados também, né? Cuidados redobrados. E além disso, a dica principal, né? E a orientação principal é buscar o atendimento odontológico, pelo menos a cada seis meses, né? As mamães, os papais aí, aproveitar as férias dos garotos, né? Levarem a criançada para os consultórios, ver como é que tá, né? E os adultos também não descuidarem de sua saúde bucal, porque como eu falei, a saúde começa pela boca. Aqui tem pergunta de telespectador Edson, tá perguntando mancha preta no dente, doutor. O que que significa? Cárie. Desculpa, Edson, mas deve ser, né? Vamos lá. Existem diversos tipos de manchamentos. Essas pigmentações, né? Pode ser o início de uma cárie, né? Às vezes pode ser também uma cárie que iniciou e o próprio organismo remineralizou essa cárie. Isso ocorre geralmente nas fáceis oclusais, na parte de cima do dente. Pode ter manchas também, geralmente ficam atrás dos dentes, oriundas de alimentação e também de uso de cigarro, alguma coisa assim. Elas provocam essas pigmentações, né? Então, algumas manchas também são oriundas também de dieta, uma dieta com alimentos que possam vir a causar manchamentos, né? É difícil, né? Mas pode acontecer. E outras também, predisposição. Também pode ter essa daí. Mas, geralmente, a pigmentação é causada por uso de cigarro ou também uma cárie inicial ou uma cárie que foi devidamente selada, né? Um selamento biológico, nós chamamos. A Pauliana quer saber se medicamento pode causar algum problema nos dentes. Existe uma, entre aspas, não sei se lenda, alguma coisa assim, dizendo que alguns medicamentos, alguns antibióticos, por exemplo, podem causar manchamento, né? Tem isso na tenra infância, né? Que vocês podem, alguns tipos, por exemplo, tetraciclina, por exemplo, pode causar algum tipo de manchamento, né? Mas, o ideal, o que a gente sabe, por exemplo, é alguns medicamentos como anticonvulsionantes, né? Anticonvulsivos, eles podem causar alterações em gengiva, né? Que a gente chama de gengivite dilantínica, né? Que a gengiva, o fenobarbital, por exemplo, ele pode causar esse tipo de alteração. Então, pode a gengiva inchar e causar algumas alterações. Mas, sempre importante buscar a orientação dos dentistas, né? E dos médicos também que vão prescrever e ler a bula para verificar as questões de interações medicamentosas que podem causar esse tipo de alteração. Ó, nós fomos às ruas também saber o que as pessoas querem perguntar sobre saúde bucal. Vamos ver, primeira pergunta. Estamos em julho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da higiene bucal. Sabemos que manter uma rotina de cuidados não só previne cáries e doenças periodontais, mas também contribui para a saúde geral do corpo. E eu, Delane e Letícia, vim às ruas do centro de Teresina para conversar com a população e saber sobre a sua rotina de cuidados com a higiene bucal. Como é que você cuida dos seus dentes diariamente, do seu sorriso? Vixe Maria, é três vezes ao dia, né? Escovando, passando fio dental e limpeza. E eu vou a cada seis meses. Usar fio dental. Fio dental é importante. Você costuma ir ao dentista com frequência, fazer o check-up? Com qual frequência você vai? Na verdade, eu estava vindo de lá agora. Você está vindo do dentista? Uhum. O que você foi fazer lá hoje? Foi extração, o siso. Muita escovação, né? Escova bastante? Escovo. Depois das refeições, antes de dormir. Não deixar de escovar de jeito nenhum. Passar um fiozinho dental. É quando tem algum problema, a gente vai, né? Mas, geralmente, pelo menos uma ou duas vezes ao ano, ver como é que está, fazer alguma restauração. Como cuidar para que os dentes ficam retos, juntinho, né? Que até, inclusive, eu tenho esse problema com meus dentes que são falhados, né? E eu já fui ao dentista, eu já fui orientada que eu tenho que fazer esse tratamento com o uso do aparelho, para que eles ficam bem juntinhos. Eu procuro não consumir muito açúcar, né? Doce, principalmente. Para falar a verdade, eu nem lembro quando foi a última vez que eu fui de um dentista, não vou mentir. Eu não costumo ir ao dentista, mas eu me preocupo com essa questão do dente comigo mesmo, entendeu? Fica claro que a conscientização sobre a higiene bucal é fundamental para a saúde. Adotar hábitos simples, como escovar os dentes após as refeições e visitar o dentista regularmente, pode fazer toda a diferença para um sorriso saudável e confiante. Com certeza, viu, gente? A saúde bucal aí, em primeiro lugar, você não pode esquecer. A gente viu aí o nosso telespectador falando, nem lembra a última vez que foi ao dentista, mas isso várias pessoas, né, doutor? Tipo, ah, não estou sentindo nenhuma dor, meu dente está tudo ok, mas não quer dizer que não tem alguma coisa, né? Só vai quando dói, né? Só vai quando dói, mas não é assim, né, doutor? A prevenção é aquele veleno, né, melhor prevenir do que remediar, né? Sempre assim, obviamente que a prevenção, ela vai promover um diagnóstico precoce, né, se você tiver esse acompanhamento e vai também dar as orientações adequadas, né, ao paciente, né, à família, né, para que cuide muito. A Marcela está perguntando, doutor, como cuidar da saúde por causa dos bebês, de criança, já que eles não conseguem escovar os dentes? Muito bem. Existe até, citando aqui um dos programas mais antigos que temos aqui no Brasil, que é o Programa de Prevenção de Gestantes e Bebês da Universidade Federal do Piauí, né, pela professora Lúcia de Deus, que é minha colega lá da universidade, né, um abraço a ela, se estiver me assistindo. Esse programa, ele orienta todos os nossos acadêmicos de odontologia como se dá isso, né, então, geralmente, os bebezinhos, quando nascem, eles têm que, sim, fazer essa higienização, mesmo não tendo os dentes, né, a orientação que se dá é fazer, pegar uma fraldinha, se tiver, né, e colocar chá de camomila ou mesmo água, soro, e limpar esse rebordozinho sem os dentes, né, isso vai, sem dúvida alguma, ajudar a prevenção e ajudar quando os dentinhos de leite forem nascendo, que eles nasçam livres de cáries também, né. Mesmo não sabendo escovar corretamente, é importante fazer, doutor Júlio? As crianças, os pais que devem fazer, né, então, sempre, a criança, ela não tem coordenação motora para fazer essa higienização, então, os pais devem sempre ir ao pediatra, pedir uma orientação de como se faz essa escovação, né, comprar uma escova adequada e orientar a criança, né, Então, uma das formas que se tem é, por exemplo, associar a escovação ao banho, por exemplo, então, na hora do banho, ó, vamos escovar os dentinhos, então, ela vai adquirir esse hábito de higiene, vai adquirir a importância também da higienização, né, e vai se conscientizar, então, esse ensinamento vai ficar, assim, até gravado já, desde criancinha, você fazendo isso, isso vai ser um aprendizado que vai ficar na memória da criança, isso vai se tornar um costume. Se toda a cárie dói? Nem toda a cárie dói, a cárie começa a doer a partir do seguinte, o dente, ele é formado por alguns tecidos, né, o primeiro tecido é o esmalte, que é o mais duro, quando ele atinge, ele não tem inervação, quando você chega na dentina, que é o tecido subsequente, ele pode começar a ter algum tipo de reação, principalmente ao frio, ao calor, ao açúcar, por exemplo, né, começa a gerar dor. Quando atingir a polpa, que é quando, que é uma estrutura que já tem nervos, já tem vasos, né, que é uma estrutura bem sensível, nessa situação aí a dor pode ser até espontânea, ou pode ser uma dor bem mais aguda, com uma necessidade, inclusive, de tratamento de canal. A Doracy está dizendo que quando bebe água, o dente dela dói, ela tem sensibilidade, você já está perguntando se pode ser algum problema bucal ou cárie? Pode ser, pode ser cárie, né, pode ser hipersensibilidade dentinária, o que que é isso? Geralmente pode ter uma reabsorção da gengiva, né, que expõe essa dentina, né, geralmente é no, grosso modo, no pezinho do dente. Aí o paciente, ele toma água e sente essa sensibilidade. Isso é causado também por outros tipos de lesões, como lesões tipo abfração, né, que são as lesões, como se tivesse um risquinho, assim, no, no, no pezinho do dente, vamos dizer assim, a grosso modo, que é devido a hábitos de escovação errados, né, você deve escovar sempre o dente da gengiva para baixo, nunca nesse sentido. E já ele perguntar qual a forma correta da dor. Exatamente. Geralmente a gente escova da gengiva para a coroa do dente, nunca nesse movimento horizontal, porque esse movimento horizontal, ele pode causar lesões nessas cervicais dos dentes, causando, por exemplo, essa hipersensibilidade nessa área, quando toma água ou como algum tipo de alimento, né. Olha só, tá vendo? A Maria, Maria Souza, tá dizendo que tem implante, tá perguntando quando se deve trocar. Muito bem. O implante dental, na realidade, ele é um, ele é colocado quando há perda de um dente, né, ele é um pequeno parafusinho que é colocado no interior do tecido ósseo, em que nesse parafuso é colocado um dentinho artificial, uma prótese, né. Esse implante, ele é feito para durar a vida toda, mas obviamente que as pessoas pegam e acham que o implante é melhor do que o dente, não. O dente é melhor do que o implante. Mas o implante, ele é feito assim, tendo os cuidados adequados, tendo tudo ok, fazendo também, principalmente paciente que usa implante, tem que fazer essa revisão no seu reabilitador oral, no seu implanto notícita, a cada quatro, seis meses também, para verificar, né, se tem algum tipo de alteração. O que a gente pode trocar, muitas vezes, é a coroa, é a prótesezinha que ela pode sofrer um desgaste, dependendo do tipo de material, cinco a dez, quinze anos pode acontecer, né. Mas o implante somente quando há uma reabsorção óssea grande, que aí a necessidade de troca, né, mas geralmente se cuidar não perde. É impressionante, ele fica falando e a gente fica assim, mexendo nos dentes, tá todo mundo mexendo nos dentes aqui. Mas, gente, é muito importante a gente trazer esse tema, sugestão aí dos nossos telespectadores que estão sempre nos acompanhando. Vamos aqui para mais uma pergunta, antes da gente encerrar. A Raimundinha está perguntando se usar fio dental demais pode prejudicar a gengiva. Vamos lá. Não usar prejudica, mas usar de maneira incorreta também. Então, o fio dental, ele deve ser colocado, a gente não tem um macromodelo aqui para a gente orientar, mas geralmente colocado delicadamente, né. Então, você coloca na parte inferior da gengiva e traciona. É importante também que você, muitas pessoas pegam só um pedacinho de fio dental e querem limpar os dentes todos. Na realidade, você vai estar fazendo um turismo bacteriano. Você vai estar levando a bactéria de um lugar para o outro, né. Então, é importante, quando você vai fazer a limpeza, você pega e aquele pontinho que você fez a limpeza em um dente, você não vai usar no outro, né. Então, você vai fazendo um por um. Doutor, quando eu estou usando fio dental, a gengiva sangra. Geralmente, a gengiva sangra porque você não está usando fio dental. Então, mesmo que ela estivesse sangrando um pouquinho, você use e continue usando. Se ela continuar sangrando assim todos os dias, vamos dizer assim, é ideal procurar um dentista. Mas, geralmente, com esses pequenos sangramentos, quando se usa, é por conta de uma higienização inadequada. Tá aí, gente. Olha, eu sempre tive medo de ir ao dentista. Eu sou uma medrosa, né. E ir ao dentista, tirar sangue, doutor, eu tenho que me dar um remédio. Toda vez que eu vou lá, senão eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu estou falando a verdade. Na verdade, eu tomo remédio, gente. Mas está acalmando mais um pouquinho. É, eu tomo remédio. Mas, assim, eu não deixo de ir ao dentista. E aí, teve até pergunta. Ah, chafelha, eu tenho muito medo de ir ao dentista. O que eu faço? Tomo um remedinho. Tomo um remedinho. Mas vai ao dentista, que é importante, né, doutor Júlio. E fico alerta aqui para todo mundo. Eu até queria que você também desse um puxãozinho de orelha para todos aí, que estão nos acompanhando. É, e falando sobre essa importância mesmo de ir ao dentista, a saúde bucal, né, doutor Júlio. Claro. Então, o recado final que a gente está deixando é justamente isso, né. Não deixe de ir ao dentista mesmo. Ah, eu tenho medo, eu tenho isso. Como a Stefania falou, hoje em dia a odontologia evoluiu muito. Nós temos diversos recursos para que a sua experiência dentro de um consultório odontológico, tanto no privado, quanto no público, quanto em todos os setores que a odontologia atua, que você tenha uma boa experiência, a profissão evoluiu muito. A nossa odontologia piauiense, sem dúvida alguma, é uma das melhores do Brasil. Isso eu posso dizer categoricamente pela qualidade dos dentistas que nós temos, né. E não deixe de procurar um atendimento, né. É importante para você, para a sua família, para a sua saúde, né, que você tenha esse cuidado com a saúde bucal, mantenha seus dentes e viva a vida sorrindo como deve ser, não é verdade? Então a gente tem que cuidar realmente e buscar atendimento sempre no sentido de prevenção, né. Muitas vezes na hora que já está o processo ali instalado, a gente já cura um pouquinho maior, o procedimento é um pouco maior. Então é melhor prevenir do que remediar. Com certeza, viu gente. Está aí, aceitando aí a sugestão dos nossos telespectadores. Hoje a gente falando sobre saúde bucal com o doutor Júlio Cravinhos, que esteve aqui hoje, grande parceiro. Muito obrigada, doutor Júlio, por você estar aqui hoje no programa. A gente sabe o quão é difícil médicos, dentistas, estarem aqui junto com a gente nesse horário, porque a demanda da agenda é complicada e a gente sempre agradece muito a presença de vocês aqui e a disponibilidade.